Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, este é o podcast de Política da Semana, quando eu, Gerson Silvelo Dantas, meu colega Elias Pedrosa, tudo bem Elias? Tudo tranquilo. Acompanhamos, damos um resumo da semana que se encerra e fazemos nossas apostas para a semana política que começa na sequência. Mas, como era de se esperar, e para o temor da população, os políticos e a Covid novamente estão em briga, em uma briga em que só quem perde é o povo, porque dinheiro público está sendo gasto. E aí eu já lhe introduzo para você colocar o furo de reportagem que nós temos aqui para essa sexta-feira. Mas a gente fala desse assunto, o tipo de notário gosta de nadar, Gerson? Gosto, gosto muito. Você pratica ou não? Há muito tempo que eu não nada, mas eu costumei, eu fiz eu acho que sete travessias ao Miranda do Itamandaré durante a minha vida de atleta, depois parei. Bom, o prefeito lá de Presidente Figueiredo, acho que ele está querendo entrar nesse ramo aí. Por quê? Porque ele vai construir uma piscina lá, adivinha o valor? Chuta o valor, vou construir uma piscina na minha casa. 50 mil reais. 50 mil, eu acho que é a banheira que ele pretende fazer. Porque ele está investindo meio milhão de reais para construir. Meio milhão de reais para uma piscina? Exatamente, uma piscina. Tem aquecedor? Espero que se tiver ele desligue, como o Presidente fez, né? Exatamente. Que não tinha, né? Não tinha aquecedor na piscina do Planalto, ele foi lá e desligou. Desligou. Pois é. Como é essa história, Elias? Conta aí para a gente. Bom, ele quer construir essa piscina dentro de uma escola municipal. Além da piscina, ele quer banheiro e vestiário, né? E para isso, ele orçou o valor de 517 mil 899 reais para construir. É um brincante, é um brincante. Não por acaso... Isso é o Romero Mendonça, né? Exatamente. Não por acaso, ele foi afastado. Por essas e outras traquinagens, ele foi afastado, né? Mas isso aí vai estar caindo na conta do ditadute. O doutor Rui Mendonça, lá do Ministério Público de Contas, já pediu que ele explique essa história dessa piscina. Já chamou ele lá para saber como é que vai ser essa piscina aí, né? Será que ele sabe nadar? Espero que saiba, né? Com uma piscina dessa, uma olímpica, né? E não acaba por aí, não, Jéssio. O que temos mais? Tem mais. Ele quer gastar 6 milhões de reais com limpeza pública. Em plena pandemia. 6 milhões de reais. Ele quer investir. É um brincante. Quer limpar a cidade, né? É um brincante, né? 6 milhões dá para limpar a cidade de Manaus inteira. O presidente Figueiredo sofrendo as agruras da má administração. Mas para a gente ficar no interior, eu também queria comentar com você a morte do médico Capuzano, lá de Itabatinga, né? Exatamente. Ocorreu essa semana. O médico sofreu um atentado em janeiro desse ano, né? Dois tiros na cabeça. Sobreviveu. Infelizmente, ontem, né? Sexta-feira. Na sexta, né? Na quinta, ele morreu em decorrência do Covid-19, né? Causou grande comoção no meio político e lá no município de Itabatinga também. Tem como a gente assistir o vídeo aqui? Tem. Meus amigos, aqui está indo. Ele estava bem, mas infelizmente o Covid-19 derrubou o nosso perigo. E os poderosos podem matar uma flor, podem matar duas flores, mas jamais irão deter uma primavera inteira. E o Rogério plantou a semente da primavera em Itabatinga. Podem ter certeza disso. Não deixem o sonho do Rogério morrer. Para te ver como o doutor Rogério é querido. E o Rogério é querido. E como vocês viram a comoção, o Capuzano, ele era candidato a prefeito e era disparado o favorito nas pesquisas para a eleição de agora, outubro. Teremos eleição? E só para a gente não perder o rumo da conversa, quase ele é eleito deputado estadual, né? Não foi por causa da legenda lá que deu... Mas ele tinha voto suficiente. Tinha voto suficiente para ser deputado estadual. Mas teremos eleição nos outubro? Eu acredito que em outubro não, acho que em novembro. A previsão é para novembro. É, o presidente do TSE, o ministro Lili Roberto Barroso, que tomou posse no início desse mês, ele estima que nós vamos para novembro mesmo. Qual é o problema de avançar mais no tempo? Por que não em dezembro? É por causa da prestação de contas, né? Eles têm que analisar as contas do vencedor para poder diplomá-los. E isso aí, ele disse que se fizer em dezembro, que é quando os especialistas recomendam, não vai dar tempo de dar posse ao Lili. Mas a Covid também está fazendo estragos em outras áreas. Nessa semana tivemos a operação... A operação do Ministério Público Estadual, junto com a Polícia Civil, né? Fizeram buscas e apreensões lá na cidade da Suzana. E algumas peças famosas aqui da cidade também foram alvos, né? Só que tem gente prometendo que a Polícia Federal, nessa próxima semana, venha a Manaus. Exato. Na coluna Radar, da revista Veja, tem uma informação de que a Polícia Federal prepara uma operação para atingir e investigar negócios feitos pelo governo do estado durante a pandemia. O governador do Pará, Helder Barbalho, teve na quarta-feira a Polícia Federal lá no Palácio dos Despachos. que é a sede do governo paraense. E em Rondônia, na Secretaria da Saúde, também a Polícia Federal esteve lá na operação Dútil. Dútil, algo assim. Então, essa informação... Lá no Pará, inclusive, o secretário adjunto foi preso com mais de 700 mil reais na casa dele, né? Estava numa caixa térmica, né? É uma brincadeira. E algumas pessoas estão fazendo festa enquanto 45 mil brasileiros, dados oficiais, subnotificados, faleceram por conta da Covid-19, né? Bem, mas só lembrar que a operação Apneia foi do Ministério Público do Estado e ela tem desdobramentos. Por quê? Porque nessa sexta-feira, também na Assembleia Legislativa, temos... A CPI da Saúde, né? Quem está lá hoje? Hoje teve... Hoje a comissão se reuniu e houve uma empresária do ramo da saúde, né? Ela que fez acusações graves, né? Dizendo que os aparelhos que a Dega vendeu para o Estado eram dela, né? Inclusive, ela participou do certame da licitação, mas não foi aprovada. Ela tinha um preço bem mais barato, a Suzana não quis comprar dela os respiradores, optou por comprar da Adega. Como a Adega não tinha, comprou da Sonoar. Então, vejam toda essa jogada aí, né? Sonoar tinha respiradores baratos, ofereceu para o governo, o governo não quis. O governo preferiu pagar um preço que o MP na Operação Apneia considera superfaturado. E aí, uma das explicações, segundo a secretária Simone Papais, ou Papais, a gente não sabe exatamente, porque ela não dá entrevista, só fala em coletivo. Ela diz que a empresa tinha capacidade de importar os aparelhos, mas ela não importou, ela comprou aqui em Manaus mesmo. Comprou dessa empresa que a empresária fez, vamos dizer, vamos considerar uma delação, né? A empresária se chama Luciane Andrade, ela é sócia e administradora da Sonoar. Vendeu aparelhos para a Fejap, que é o nome oficial da empresa de vinhos. Pertence ao empresário Fábio Passos. Que foi alvo da operação. Alvo. Busca e apreensão na casa dele e na sede das suas empresas. Bem, mas esse terá um desdobramento. A CPI vai promover uma coletiva de imprensa para explicar os passos tomados até aqui. E certamente esse assunto vai trazer dor de cabeça para o governador. Muita dor de cabeça. Inclusive, as informações que a gente tem de conversa de partidores é que já tem articulações ali para o famoso Toma Lá da Caca. O Toma Lá da Caca nunca saiu da pauta, né? É o dano que se recebe, como falou certa vez, o deputado Roberto Cardoso Alves, que era conhecido como Robertão. Dá para colher. Exatamente. E com essa possibilidade de impeachment aí, o Toma Lá da Caca cresce mais ainda dentro do governo. Não só na esfera estadual, como na esfera federal, né? Falar na esfera federal, o presidente Bolsonaro, ele agiu numa frente fundamental, que é o Centrão. Capturou o Centrão, distribuiu cargos para Valdemar Costa Neto, para o nosso querido Roberto Jefferson e também para o Cílio Nogueira do PSD. E aumentou o número de ministérios, né? Aumentou o número de ministérios, deu o ministério para um integrante do Centrão do PSD. A pergunta que eu te faço é a seguinte, no Centrão nós temos dois políticos do Amazonas bastante fortes. Marcelo Ramos, que é deputado federal pelo... P.L. P.L., que é do Valdemar Costa Neto, ligado ao Alfredo Nascimento, ex-prefeito de Manaus, ex-ministro do governo Lula. E o Omar Aziz, que é senador pelo PSD, do Gilberto Kassab, que é o partido do novo ministro das comunicações. Qual vai ser a posição deles agora? Eles vão centralizar? Vamos esperar, né? A última vez que a gente conversou ali com o Marcelo, ele meio que desandou da conversa, né? Saltou de banda? É. O Marcelo tem grande influência dentro da Câmara, né? Tem grande influência e grande influência no Centrão. Tanto é que ele é apontado como possível sucessor do Rodrigo Maia. Exatamente. Possível... Será que é o primeiro presidente do estado da Amazônia, se ele foi eleito? A gente nunca teve um presencado na Câmara. Da Câmara, da Câmara, não lembro. Tivemos presidente do Senado, né? O senador João Bosco Ramos de Lima presidiu o Senado. Seu curto mandato, ele morreu com seis meses de mandato e assumiu no lugar dele a ex-senadora Eunice Miquiles, que foi a primeira mulher a ter uma vaga no Senado Federal. Ela presidiu o Senado. Ele presidiu o Senado, o João Bosco Ramos de Lima. Agora, deputado, eu não lembro de nenhum que tenha sido... Também não me recordo. Provavelmente, se o Marcelo foi eleito, será o primeiro. Será o primeiro. Agora, eu te pergunto. Ele foi um dos primeiros parlamentares a cantar a bola que o superintendente da Suframa ia cair. Será que ele já tem alguém indicado? Porque a Suframa está sem titular até hoje. Bom, o que a gente ouve, o que a gente conversa com alguns deputados, eles dizem que não tem nada a ver com essa exoneração aí. Foi questão do presidente mesmo, né? E dizem que o superintendente quer ser prefeito de Manaus, né? Por isso que ele decidiu se afastar. Ah, quer dizer então que foi por vontade própria? Vontade própria. Inclusive, fez questão de afirmar isso nas entrevistas, né? Que ele pediu exoneração, não foi exonerado. Agora, já são duas semanas disso e a Suframa segue sem comando. É um momento em que as indústrias aqui estão clamando por auxílio, né? Exatamente. Espero que isso se resolva. Na próxima semana a gente traga aqui no nosso próximo podcast, né? Por isso que a gente traz ele para uma entrevista, né? Quem sabe tem uma entrevista aqui com a gente, né? É isso. A semana, a próxima. Eu te pergunto. Qual é a sua aposta da semana? A aposta é a operação da Polícia Federal em Manaus na próxima semana. Eu aposto, senhores, senhoras, na segunda-feira fecha um chamamento de licitação, que é com dispensa de licitação, para a compra de 330 mil kits de testes para a Covid-19. Segunda-feira fecha essa modalidade de compras do Estado. E eu acho que esse negócio será tão mal cheiroso quanto o negócio dos respiradores. Há uma empresa, tem nome de disciplina de ensino fundamental, que pode ser beneficiada. E é um jogo de cartas marcadas, que é alvo, é alvo de muita gente que faz o controle dos gastos do Estado. Então, é uma licitação de alfaiate. É uma licitação alfaiate que tem essa empresa com nome de disciplina de ensino médio, pode ser a vencedora. É isso? Vamos lá. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Norte Cast Política da Semana. Tchau. Até a próxima. Tchau.